Vamos então ver se nós terminamos tratando de formalismo e intuicionismo em apenas um vídeo. Formalismo. Isso aqui, como eu disse desde o início, é apenas uma vaga noção do que seja a discussão em filosofia da matemática. Introdução introdutória. Então, segundo o formalismo, a essência da matemática é a manipulação de símbolos. Nós precisamos apenas de símbolos e de regras de manipulação. Isso é tudo. A matemática é um jogo sintático. Matemáticos gostam dessa ideia, pois lhe dá maior liberdade, liberdade de criar matemática. Agora, os filósofos, em geral, torcem o nariz. O problema é, se a matemática é apenas um jogo sem sentido, como o chatrês, Então, como explicar a aplicação da matemática ao mundo físico, ao mundo natural? Como explicar que ela funcione tão bem quando aplicada? Se for assim, então um computador que tenha os símbolos e as regras de manipulação de símbolos será capaz de demonstrar teoremas. Embora isso de forma muito limitada, isso realmente é possível. Mas, são coisas muito basiquinhas. Frege acreditava fortemente, ele criticava fortemente o formalismo. Para ele, o formalista confunde o signo com aquilo que é significado. Se o formalista está certo, então, 7 mais 7 é igual a 12, não é a mesma coisa que 5 mais 7 é igual a 12 em algoritmos de comandos. Nesse caso, pensa Frege, os signos seriam apenas numerais. São as formas simbólicas, visíveis, audíveis, numerais em uma página. E nós podemos precisar de um microscópio para estudar os fundamentos da matemática. Frege era satírico, era irônico e um pouco demais para o status inferior que ele tinha lá na época. Bom, é a aplicação da matemática ao mundo que a eleva de um simples jogo ao status de uma ciência. Frege. O formalismo corresponde ao instrumentalismo em ciências empíricas, mas com o mesmo problema. Como explicar que esses instrumentos funcionam tão bem? Mas o problema da aplicação da matemática não desaparece só porque o formalista se recusa a tratar dele. Uma versão moderada do formalismo é o dedutivismo do grande matemático David Hilbert. Hilbert, em 1999, escreveu Os Fundamentos da Geometria. A ideia básica desse dedutivismo dos Fundamentos é concentrar-se nas inferências e ignorar as interpretações. Como ele disse um amigo, a axiomotização adequada da geometria nos permitiria substituir pontos, linhas e planos por, digamos, mesas, cadeiras e canecos de cerveja. Ele estava numa estação de trem, parece, quando disse isso. Afinal, para tal, a interpretação é irrelevante. Para ele, a matemática trata de nada. E as interpretações físicas é que lhe dão aplicabilidade. Nós devemos abstrair dessas interpretações ao trabalhar com matemática. Não há, para ele, verdade verdadeira em matemática. O verdadeiro é apenas o que se segue na manipulação de símbolos segundo as regras. Faz sentido. É um movimento correto. A verdade de uma proposição matemática é dada pela sua demonstração. E ponto. Se não é demonstrável, não faz sentido falar de sua verdade. O mais importante é a conclusão de que o domínio da matemática formalizado não deve produzir uma fórmula que contradiga as proposições iniciais. Isso é importante e vai ser questionado. Uma teoria formalizada T é consistente se não é possível derivar uma fórmula contraditória utilizando os sintomas e regras de T. Exemplo. Zero igual a zero não pode me levar a concluir que zero é diferente de zero. Só que surge um grande problema. Os teoremas da incompletude de Gödel demonstraram que o programa de Hilbert é impossível. Eles dizem o seguinte. Se uma teoria T é consistente, então há uma fórmula F que não é possível de derivar de T. Se uma teoria T é consistente, então não é possível derivar de dentro de T que T é consistente. Mas isso limita bastante o programa de Hilbert. Gödel, aliás, foi um platonista, um realista em filosofia da matemática. Para ele, as entidades matemáticas têm existência própria. Existem mesmo se não forem pensadas, construídas, demonstradas. O mundo da matemática é como o nosso e está aí para ser descoberto. Muito parecido com Freire. Aqui estão a famosa foto de Gödel com Einstein, seu amigo. Isso significa que verdade se separa da demonstrabilidade. Talvez hajam verdades que não somos sequer capazes de demonstrar. Não é um mero jogo, mas depende de uma intuição intelectual. A filosofia da matemática, o básico agora no intuicionismo. Para terminarmos essa superintrodução, o intuicionismo foi gerado da rejeição de certos modos de inferência em matemática por Brouwer, em 1912. Brouwer era um pensador brilhante, original. Meio místico, mas em matemática nada místico. Pelo contrário. A matemática é livre criação do espírito humano para ele, precisando ser construída com base na intuição. A lei do meio excluído, do terceiro excluído, nos diz que dado P, P é o caso ou não P é o caso. Abreviando-se P ou não P, chove ou não chove. A verdade resulta de um procedimento de prova e nada externo a isso. E a redução ao absurdo não basta, pois é preciso um procedimento construtivo para demonstrar que a proposição é falsa. então P ou não P, P ou não P é rejeitado, pois não se pode assumir que é sempre possível provar ou o enunciado A ou a sua negação. Tem que ter tudo provado com base na intuição, senão você não tem certeza. Essa lei está intimamente relacionada com o princípio da bivalência, que afirma que toda proposição é verdadeira ou falsa. Na verdade é um modo de dizer diferente das coisas e dá uma distinção real, me parece. O termo intuicionismo é aplicado a filósofos e matemáticos que rejeitam a lei do meio escolhido, embora não para todos os casos e há limitações nisso. Os intuicionistas distinguem-se dos lógicos e matemáticos clássicos, o intuicionista rejeitará a negação da negação porque, segundo os clássicos, não, não, p é igual a p. Mas, para o intuicionista, isso não vale. Isso é resultado da rejeição do princípio de ter sido excluído. Afinal, se não, p não precisa ser falso, então, não, não, p não precisará ser verdadeiro. E aí se exclui a negação da negação. O intuicionista rejeitará as provas por redução a um absurdo, pois elas assumem a lei do terceiro excluído. Pela redução a um absurdo, para provar p, precisamos assumir uma premissa não p, mas se isso nos levar a uma contradição, qual seja, p e não p, então chegamos a um absurdo, o que nos leva a concluir que p precisa ser verdadeira. Isso é básico e é amplamente usado. Como o intuicionista rejeita o terceiro excluído, ele não aceitará que a contradição seja capaz de garantir p. Ele precisa mostrar que p pode ser construído. Ele rejeita a existência objetiva de números irracionais, exemplo, raiz de dois. Eles não podem ser construídos. Ele também rejeita os infinitos cantorianos, pois são infinitos atuais e não podem ter, nós não podemos ter a intuição de infinitos atuais. Nossa intuição é apenas de infinitos potenciais. Se n é um número natural, n mais 1 é sempre possível. n mais qualquer outro n será sempre possível pela lógica dos números naturais. Agora, o número infinito de números naturais é impensável e, portanto, não há intuição que dê conta dele, é impossível. nada de cantor e nada de números racionais, porque eles são infinitos. Para um intucionista como Brauer, a lógica é apenas um instrumento usado para a qualificação de leis matemáticas. Ele rejeita o logicismo e o formalismo. Ele é bastante radical, mais radical do que o seu discípulo Heiden, que inventou um cálculo de predicados intucionista. Dummett foi um intucionista com uma perspectiva linguística afirmando que o significado de uma proposição matemática está determinado por um uso, devendo haver uma diferença constatável entre o comportamento de alguém que conhece o uso e alguém que não o conhece. Dummett foi o maior filósofo inglês da segunda metade do século XX, provavelmente. para Dummett o uso é significação e o uso cognitivo é determinado por verificação ou procedimento de demonstração. É isso parte do seu intucionismo, o que vale tanto para a matemática quanto para a nossa linguagem normal. A significação depende de procedimentos verificacionais. Sem isso, o enunciado matemático não tem sentido. Dummett foi influenciado pelo verificacionismo de Wittgenstein e Wittgenstein, pelo que eu sei, em 1928, por ali, assistiu conferências de Brower em Viena. Então é isso. em Viena. em Viena.